Olá, o STJ Notícias está começando agora. No Brasil, cerca de 760 mil pessoas vivem com vírus HIV. E você sabe quais são os direitos especiais garantidos a eles? Existem várias leis que estabelecem benefícios exclusivos, atendimento e tratamento aos soropositivos. E esse é o assunto que nós vamos discutir hoje no estúdio do STJ Notícias. E ainda, Reinaldo Soares da Fonseca toma posse como novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa Conectado a Você. Olá, essa edição do STJ Notícias começa com uma decisão que interessa a você, que enfrenta problemas com o pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge. Um homem foi dispensado de pagar a pensão definitiva para ex-mulher. Os ministros da quarta turma do STJ entenderam que essa obrigação acontece apenas em casos excepcionais. Confira. Depois de viver junto por 16 anos em união estável, um casal se separou em 2007. Em primeira instância, foi determinado o pagamento de alimentos provisórios no valor de quatro salários mínimos para a mulher de 55 anos. Em 2010, o homem foi exonerado da obrigação, porque a sentença levou em consideração as boas condições de saúde da ex-companheira e formação em nível superior. Ela recorreu e a segunda instância reformou a decisão para restabelecer pensão alimentícia definitiva. O ex-marido entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça porque somente a incapacidade permanente de trabalho da ex-mulher justificaria a fixação de pensão definitiva, que é considerada uma medida excepcional. A relatoria foi do ministro Luiz Felipe Salomão, que acolheu o argumento ao levar em consideração o pagamento de seis anos de pensão, a capacidade física, mental e técnica da mulher, com curso superior e trabalhos de confecção de bolos e doces caseiros. Salomão decidiu estabelecer prazo de dois anos para exoneração definitiva dos alimentos. Segundo o ministro, o prazo é razoável para ela voltar ao mercado de trabalho e obter o próprio sustento. Então, a quarta turma do STJ converteu os alimentos definitivos em transitórios. Veja só esse caso. O STJ julgou nesta semana um processo de um adolescente que foi flagrado pela polícia vendendo drogas na frente de casa. A mãe dele foi chamada pelos policiais e também acabou presa, saiba o porquê, na reportagem de Erika Bleime. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, concedeu liminar para colocar em liberdade uma mulher que estava presa desde fevereiro, acusada de ter cometido tráfico de drogas. De acordo com o processo, ela foi buscada no trabalho para acompanhar a apreensão do filho menor, de 16 anos, que estava vendendo drogas na porta de casa e acabou detida porque a polícia encontrou na residência quantidade significativa de maconha e cocaína. De acordo com o ministro Schietti, a decisão de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, converteu a prisão da mulher em preventiva sem apresentar indícios de autoria que justificassem a medida. Ela é servidora pública e tem outros dois filhos menores. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão, apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Ao conceder a liminar, o ministro Rogério Schietti disse que não há como negar o crime de tráfico de drogas, mas observou que, no caso, a mãe não foi flagrada com as drogas e não estava em casa quando a polícia abordou o filho. Além disso, as configurações de requisitos da prisão preventiva do Código Penal exigem mais que o simples registro da apreensão de grande quantidade de drogas. Assim, não há indícios suficientes de autoria e, por isso, foi concedida a liberdade à mulher. E a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-prefeito da cidade de Caxambu, em Minas Gerais, Marcos Najib Gabden, por improbidade administrativa. Ele foi acusado de desviar verbas do Fundo Previdenciário Municipal. De acordo com o processo, ele deixou de repassar ao fundo as contribuições descontadas dos servidores e também o valor devido pelo município. O prejuízo foi de mais de um milhão de reais. O Ministério Público recorreu ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a conduta ilegal do ex-prefeito, mas não considerou como ato de improbidade. O relator, ministro Sérgio Cuquina, mudou a decisão da Justiça Mineira. Para ele, como a verba pertence ao Fundo de Previdência por determinação legal, só a falta do repasse já demonstra a conduta ilegal do ex-prefeito. Marcos Najib foi condenado a pagar multa de 10 vezes o valor que recebia como prefeito e teve os direitos políticos suspensos pelo prazo de 5 anos. O ex-prefeito ainda pode recorrer da decisão. E olha só que iniciativa importante. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Câmara Especializada em Meio Ambiente da China, vai promover um seminário para discutir questões ambientais no judiciário. O acordo foi firmado durante visita do embaixador chinês no Brasil ao STJ. A repórter Kátia Gomes conta os detalhes. A proposta foi feita pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, durante a visita do embaixador da China no Brasil, Li Jinzang, ao STJ. O seminário será promovido pelo tribunal em parceria com a Câmara Especializada em Meio Ambiente da China, criada no ano passado pela Suprema Corte Chinesa. O embaixador chinês elogiou os mecanismos de proteção ambiental adotados pelo Brasil. Disse também que a harmonia entre a natureza e o ser humano é de suma importância para a China, que enfrenta sérios problemas por ser um país populoso e sofrer muitos desastres naturais. Além do presidente Falcão, participaram da recepção a vice-presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, e os ministros Og Fernandes, Herman Benjamin, Rogério Schietti e Paulo de Tarso Sanseverino. E veja daqui a pouco quais os direitos especiais das pessoas que vivem com HIV. Vamos conhecer histórias de vida de soropositivos e casos de pessoas que precisaram recorrer à justiça para garantir o tratamento. Não sai daí, eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mais de 760 mil pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil. E você sabe quais são os direitos especiais garantidos por lei aos soropositivos? É o que você acompanha agora na reportagem especial de Caio Baltazar. Ao fazer um exame de rotina, esta paciente, que não quis se identificar, descobriu que tinha o vírus HIV. Isso foi há 17 anos. Mas ela se lembra bem da reação que teve naquele dia. Foi um choque no primeiro momento, recebeu o resultado, o chão abriu, o coração disparou, a gente fica sem fôlego. E aí, depois você começa a digerir e vê por onde você vai começar a descobrir o que fazer. Depois do susto, não teve jeito. Ela teve que encarar a realidade e pensar no tratamento. Nas mãos, a medicação que toma todos os dias. Pelo menos, cinco comprimidos. Você começa perguntando para algumas pessoas da área médica o que você vai fazer primeiro. Então, a orientação é, comece pela rede oficial. Marque uma consulta, faça os exames que eles pedem. Até porque, numa hora que você precisar tomar medicação, o seu nome já vai estar registrado, já vai estar cadastrado. Dados do Ministério da Saúde mostram que no ano passado, o Brasil tinha cerca de 734 mil pessoas vivendo com o vírus HIV. Nos últimos cinco anos, 39,7 mil pessoas foram contaminadas. A maior concentração dos casos de HIV no país está na faixa etária de 25 a 39 anos. O vírus HIV foi descoberto há mais de 30 anos. E segundo a Organização das Nações Unidas, já foi responsável pela morte de mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Muitos países se juntaram para tentar encontrar uma cura. Investimentos milionários foram feitos para ajudar nas pesquisas. No Brasil, várias leis estão em vigor para garantir atendimento e tratamento a quem vive com HIV. Entre os principais direitos assegurados aos soropositivos estão os trabalhistas e previdenciários. O paciente com HIV pode sacar o FGTS mesmo sem rescisão contratual ou comunicação à empresa. Pode receber auxílio doença mesmo estando desempregado por período inferior a 12 meses. Se tiver incapacitado para o trabalho, pode solicitar aposentadoria por invalidez. Se ficar comprovado que não tem recursos, pode receber auxílio da Previdência como pensão vitalícia. As empresas não podem exigir o teste de HIV como condição para contratar uma pessoa. E não podem demitir o empregado por ele ser portador do vírus. Henrique Santana, gerente nacional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, afirma que o processo para que a pessoa com HIV saque o FGTS depende de alguns requisitos. Os trabalhadores podem sacar o FGTS se o próprio titular for portador do vírus HIV ou qualquer um dos seus dependentes. Para isso o que ele precisa? Ele precisa, na verdade, de um documento que ele já tem, que é o atestado médico emitido pelo médico dele, onde constata que ele ou um dos seus dependentes é portador do vírus HIV. A única exceção é o caso do, se for o dependente, além do atestado, ele vai ter que levar um documento que demonstra a existência dessa dependência. Mas não foi o que aconteceu com a paciente que mostramos no início da reportagem, lembra? A lei é clara, ela diz que existe a isenção no imposto de renda, mas infelizmente, no meu caso particularmente, o INSS disse que o meu caso não se aplica, apesar de ter um resultado positivo. Frequentemente chegam ao Superior Tribunal de Justiça vários casos de pessoas com HIV em busca de seus direitos. Em 2003, o STJ manteve uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina, que autorizou uma mãe a sacar o FGTS para pagar o tratamento da filha portadora do vírus. Ao relatar o caso na época, a ministra Eliana Calmon lembrou que a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que é possível levantar valores depositados no fundo de garantia para usar no tratamento da doença, inclusive permitindo a movimentação da conta pelo titular ou por qualquer um dos dependentes. É possível fazer o saque do FGTS exatamente com a mesma finalidade de oferecer àquela pessoa recursos suficientes para o tratamento dela e talvez até de parente. Existe decisão do STJ no sentido de permitir que o titular da conta de FGTS sacasse para tratamento de um parente ou de um dependente seu. E hoje aqui no estúdio do STJ Notícias eu recebo Márcia Ribas, que é advogada do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS no DF. Olá Márcia, muito bem-vinda ao nosso programa. Nós acabamos de ver uma reportagem em que a personagem retratada pelo Caio Baltazar, na minha opinião, sofreu uma violação grave pessoal. Mas o que falta? Falta uma legislação mais dura, falta treinamento dos funcionários, no caso da Caixa Econômica. Qual a opinião da senhora? Na verdade, no caso dessa personagem que foi apresentada na reportagem, toda vez que ela ia sacar o FGTS dela, o funcionário tinha dúvida do CID, que é o CID, que se coloca no laudo do médico e também a Caixa pedia todo mês um laudo novo. Então assim, se a pessoa, como ela mesma falou no início da reportagem, indicativa aí para o sistema público de saúde, você sabe que todo mês você não vai conseguir uma consulta no sistema público de saúde. E também você ter que dizer para o funcionário da Caixa qual é o CID que está ali para você sacar o FGTS. Não, a partir... Constrangedor, né? Super. E a partir do momento que já tem uma legislação que lhe dá o direito ao saque, e a própria responsável da Caixa falou isso, então a Caixa, ela necessita, na verdade, ter uma maior informação para os funcionários que vão fazer esse tipo de serviço. Entregamento, né? Vamos começar então já com a primeira dúvida. Foram muitas dúvidas que a gente recebeu pelas vias, pela internet, as redes sociais. Essa é do Marlos Amaury Alves. Ele diz, o portador de HIV que tem outra complicação de saúde, como por exemplo, a diabetes descompensada, tem direito ao auxílio-doença? Uma vez que as duas enfermidades produzem um quadro inflamatório no organismo e traz dificuldades em continuar suas atividades laborais? A reportagem mesmo até comenta que entre os benefícios para a pessoa soropositiva está o auxílio-doença. Nesse caso, ele tem que ter contribuído, ele tem que ter tido alguma contribuição para o INSS para conseguir esse auxílio. A partir do momento que ele tem essa contribuição e ele não se sente apto, eu sempre costumo orientar as pessoas a procurarem assistente social do local onde faz tratamento. Ela é a melhor pessoa para te dar todos os passos para você conseguir esse auxílio-doença. O auxílio-doença para a pessoa soropositiva, que é contribuinte do INSS, não tem porquê não. Não tem porquê, né? Vamos para a próxima, então, da Andréa Faustino. Ela diz, quero saber se o portador de HIV tem direito à aposentadoria. Essa pergunta da Andréa ficou meio assim, difícil de responder. Por quê? Ela não foi clara. Se o portador de HIV, ele contribui para a Previdência, como todo empregador, claro que ele vai ter direito à aposentadoria. Se ela estivesse me perguntando se é direito à aposentadoria por invalidez, também. Mas ele tem que demonstrar que ele está inválido também. Justamente. E a partir do momento que ele contribuiu na Previdência. E o que acontece também? Os peritos do INSS, a pessoa entra com o auxílio-doença. Durante muito tempo de auxílio-doença, é também indicado a pessoa pedir o auxílio à aposentadoria por invalidez. Porque ela está naquele auxílio-doença há muito tempo. Então, nesse caso, a aposentadoria por invalidez também é cabível. Depende do caso, né? Depende da situação, é. Tá certo. Vamos para a próxima dúvida da Gabriela Fernandes Ferreira. Soropositivos podem trabalhar na área de saúde, como enfermagem, medicina e técnicos, sem nenhum problema? Há restrição? Não. O Conselho Federal de Medicina, ele soltou uma norma. Eu não sei, realmente não vou saber dizer assunto. Que diz justamente isso. Que o profissional de saúde, principalmente os médicos, já que foi do Conselho Federal de Medicina, eles podem fazer, sim, todo o procedimento, com exceção daqueles mais invasivos. Onde você vai ter corte, você pode correr o risco de contaminar outro. Fora isso, não. O profissional de saúde, ele está apto a realizar o trabalho normal. O próprio soropositivo tem que ter uma cautela, né? Sim, a própria pessoa que tem a sorologia dela, já se protege. Então, o que o Conselho Federal diz? Ah, vai fazer alguma coisa? Uso de luva, uso do óculos, essas coisas. Aqueles jalecos que eles têm, que prende aqui no pulso. Então, essas coisas já evitam o contágio. Não tem nenhuma restrição. Sempre a prevenção, melhormente. Vamos para a pergunta da Renata Coelho. O teste oral já está sendo realizado no Brasil? Sim. O que acontece? O Ministério da Saúde, ele introduziu o teste oral por meio do convênio com a sociedade civil. A sociedade civil, ela tem feito esse teste oral nos grupos mais afetados. Então, é uma forma de conseguir acessar o seu resultado. E parece que são 50 hábitos no Brasil todo, com os grupos mais afetados. Doutora, a gente tem pouco tempo, mas vamos para uma última questão da Lúcia Posoro. Ela diz, um soropositivo assintomático fisicamente, porém que não se sinta em condições psicológicas para exercer suas funções. podem pedir readaptação para uma função que não os expõe à atividade fim, sendo por este motivo alocados em uma função meramente administrativa? Ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego, em consonância com a recomendação da IT, ele publicou a portoria 1927, no qual diz justamente isso no artigo 10, que a pessoa que é soropositiva, ela pode ser alocada no seu ambiente de trabalho, se aquele trabalho não está fazendo bem. Perfeito, doutora Marcia Ibas, muito obrigado pela presença da senhora aqui no nosso programa. Obrigada. Até uma próxima. Agora a gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco você vai conhecer o perfil do novo ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que tomou posse nesta semana. Não sai daí, o STJ Notícias volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o caso de corrupção na Petrobras continua na agenda do STJ. Guilherme Esteves de Jesus, acusado de entregar propina de empresas para os agentes públicos, teve a fiança de R$ 500 mil, substituída por hipoteca judicial de um imóvel. O desembargador convocado do STJ, Newton Trisoto, acolheu o pedido da defesa de Guilherme Esteves de Jesus, acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato em meio ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Ele ainda é acusado pelo Ministério Público Federal como intermediador de propinas pagas para a construção de seis sondas para a Petrobras. Guilherme Esteves foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a pagar uma fiança no valor de R$ 500 mil em substituição à pena de prisão preventiva. No STJ, o desembargador Trisoto destacou que o Código de Processo Penal prevê que a fiança pode ser paga de várias formas e não apenas em depósito de dinheiro. Por isso, foi concedido ao réu o direito de apresentar hipoteca judicial de um imóvel no valor equivalente ao que foi determinado pelo juiz. E o STJ tem um novo ministro. Reinaldo Soares da Fonseca tomou posse em uma cerimônia que reuniu cerca de 700 convidados. Quem estava lá era a repórter Erika Blaine. Veja como foi. A cerimônia de posse do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, foi conduzida pelo presidente da corte, ministro Francisco Falcão. O auditório do plenário estava lotado. Entre os que prestigiaram a solenidade, representantes dos três poderes da República e personalidades da comunidade jurídica e da sociedade civil. Todos presenciaram o juramento de posse de Reinaldo da Fonseca. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O perfil conciliador do novo ministro do STJ foi aclamado entre as autoridades. Essa é uma posição que, inclusive, está de acordo com o entendimento do CNJ. Nós temos hoje no país cerca de 100 milhões de processos tramitando para apenas 16.500 juízes. Nós entendemos que a própria sociedade precisa aprender a conciliar, a resolver os seus problemas e diminuir a carga do Poder Judiciário. Ele reúne hoje todas as qualidades para chegar a este tribunal e a engrandecê-lo. De tal sorte que hoje eu estou feliz por recebê-lo hoje nos quadros do STJ e desejo ao hoje ministro Reinaldo da Fonseca muito sucesso. Antes da posse, o ministro Reinaldo da Fonseca falou sobre o trabalho como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde defendeu o modelo de conciliação e de mediação como instrumentos de solução de conflitos. A conciliação é um novo olhar da justiça, é um olhar da administração da justiça. Nós precisamos entender que somos incapazes de dar resposta a 100 milhões de processos no território brasileiro. É a porta que pode ser a primeira porta de saída, a porta principal, não um meio alternativo à solução de conflito, mas um meio natural à solução do conflito. O novo ministro foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff no último dia 4. Ele ocupa o lugar do ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou há cerca de um ano. É um prazer muito grande retornar, sobretudo, para assistir à posse do ministro Reinaldo, que é um excelente colega, um excelente magistrado e certamente marcará sua presença como ministro neste tribunal. O novo ministro é de São Luís do Maranhão. Iniciou sua vida profissional como servidor do poder judiciário. De 1982 a 1986, passou pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e pela Justiça Federal. Em 1992, ingressou na magistratura como juiz de direito substituto no Distrito Federal. Foi aprovado em concurso no ano seguinte e se tornou juiz federal substituto da quarta vara da sessão judiciária do DF, tomando posse no Tribunal Regional Federal I em 2009. E tem mais um novo ministro vindo por aí para integrar a corte. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se reuniu para escolher os candidatos que vão concorrer à vaga deixada pelo ministro Ari Pajengler, que se aposentou em setembro do ano passado. A repórter Gabriela Faria conta quais foram os nomes dos eleitos. Os magistrados Joel Ilan Parcionic e Fernando Quadros da Silva do TRF da quarta região e Marcelo Navarro do TRF da quinta região foram os escolhidos para compor a lista tríplice. Ao todo, 18 desembargadores federais concorreram à vaga. Os nomes escolhidos serão encaminhados para presidente Dilma Rousseff, que indicará apenas um candidato para sabatina no Senado. Só depois da aprovação dos senadores é que o novo ministro será empossado. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto